Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo e hoje pra falar o meu top 5 de jogos de caça Eu sempre gostei de outros tipos de jogos pessoal, mas quando eu encontrei jogos da temática caça Eu me apaixonei pelo tema, pelos jogos e comecei a jogar tudo que eu podia E entre esses jogos logicamente tem os meus favoritos e é pra falar desses favoritos que eu tô fazendo esse vídeo hoje Então vou passar pra vocês a lista dos meus 5 jogos preferidos do tema caça Lembrando que essa é uma lista pessoal, eu não tô aqui falando que é realmente assim que funciona Que o primeiro é o melhor de todos e que você deve comprar ou jogar na ordem que eu falar que não É só um vídeo falando de gosto pessoal, fechou? Então antes de mais nada, se você acompanha o canal e ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal pra dar aquela força pra gente se ainda não deu o like, seu cavalo dá o seu like E deixa nos comentários aí quais são os 5 jogos preferidos na temática caça Vamos ver se a sua lista bate com a minha lista, se algum jogo se repete Ou se você joga algum jogo que eu nunca joguei na vida, então pode ser que eu vou lá, procure pra jogar também Comenta aí que depois a gente vê isso, fechou galera? Então vamos começar aí, vamos pro jogo de número 5 na minha lista, bora lá! E aqui na posição de número 5 pessoal, eu tenho o Hunting Simulator 2 Que é um jogo que foi lançado em julho de 2020 Eu tive a oportunidade de jogar o acesso antecipado desse jogo É um game que evoluiu bastante do seu antecessor, o Hunting Simulator Que na minha opinião é muito ruim Mas o Hunting Simulator 2 veio com muitas mudanças, com muitas coisas simuladas e eu gostei bastante Ele tá em quinto lugar porque infelizmente ele não tem um multiplayer E também tem alguns defeitinhos ali básicos que a empresa poderia ter arrumado, mas não arrumou Porém, é um jogo que vale muito a pena na minha opinião Desde que você pegue ele em promoção Ele é um jogo muito caro Pra comprar ele hoje no PC você vai estar desembolsando aí R$118, R$118,99 pra ser mais preciso Provavelmente nos consoles aí no Play, por exemplo Você vai pagar mais caro, com certeza Então o preço acaba sendo um ponto negativo também A animação desse jogo não é das melhores A animação de impacto que eu digo, tá? Mas ele tem muita coisa positiva Ele é um jogo que já chega com um casarão É um game que tem parceria com marcas reais Então você tem um pack da Beretta dentro do jogo Pode usar armas que existem realmente É um jogo que já começa com três raças de cachorro Tá? O Beagle, o Braco Alemão e o Labrador Cada um com sua função Mas ambos fazem a mesma coisa no quesito de rastreio Você pode usar o Braco Alemão pra rastrear O Beagle pra rastrear E o Labrador também Mas se você quiser abater aves E quiser que o cachorro busque Aí tem que ser o Labrador Então cada cachorro tem a sua função principal Mas também faz as outras funções básicas É uma coisa muito legal dentro desse jogo Os mapas desse jogo são muito bonitos Embora o gráfico não seja aquelas coisas O mapa dá pra ver que teve um capricho na criação Porém, por ter um gráfico meio que Parecendo o gráfico da geração passada Não chega a ser 100% Se ele tivesse um gráfico mais atual Seria muito legal A trilha sonora do jogo é muito boa A animação do cachorro é bem legal, tá? Você que ainda não viu, dá uma olhada Eu vou estar mostrando, logicamente, algumas imagens do jogo Mas é sempre bom procurar depois E antes que você me pergunte Sim, no geral, eu aconselho que comprem esse jogo Mas tendo em vista que ele é um jogo totalmente diferente Dos demais jogos que tem por aí Então não adianta comprar achando que vai ser igual ao Call of the Wild Aqui você demora pra achar bicho Os bichos são mais espertos A simulação é maior, você tem que comprar licenças É uma mecânica diferente Mas, na minha opinião, compensa jogar esse game sim Agora eu vou falar pra vocês do game da posição de número 4 Posição de número 4 Temos aqui o Way of the Hunter E ele só tá nessa posição, rapaziada Por um motivo Ele é um game novo Eu também tive a oportunidade de jogar esse game no acesso antecipado É um game que foi lançado oficialmente dia 16 de agosto de 2022 Pouquíssimo tempo atrás E é um game que vem mostrando muito potencial Além da mecânica, da paisagem, dos gráficos, da jogabilidade Esse game tem recebido updates muito rapidamente A equipe tá ali empenhada em deixar esse game liso o mais rápido possível Lógico que não tá perfeito Ainda tem que otimizar uma coisa aqui, uma ali Tem animais novos entrando no jogo Por exemplo, essa semana que eu tô gravando aqui Entrou um urso no jogo Urso pardo, né? A gente já tinha um urso negro Então ele é um jogo muito novo Quem já pegou esse game Ou que ainda vai pegar esse ano Vai ver esse jogo crescendo com certeza E ele tá em quarto lugar da minha lista Por causa disso Porque ele é um jogo novo Não recebeu tudo A gente não sabe onde ele pode chegar Mas potencial ele tem Eu gostei muito desse jogo Ele me surpreendeu Ele já começa com dois mapas E a parte mais legal é que você pode escolher a dificuldade Entre cinco dificuldades de jogo Você pode escolher ali Se você quer um... Tá começando agora nos jogos de caça Coloca na dificuldade 1 Você já jogou jogo de caça Não manja muito Mas sabe mais ou menos como funciona Joga no 2 e assim vai Eu joguei ele na dificuldade 5 Galera, é impressionante o quanto esse jogo é simulador, cara Os bichos te percebem muito facilmente O tiro não é aquele tiro que bateu, derruba Você tem que pensar bem onde vai acertar Porque depois que você der um tiro Esse bicho vai correr muito rápido E vai vazar no mundo Ele tem algo muito legal Que é um carro que serve também como loja Então você carrega esse carro pra onde você quer E ali no porta-malas desse carro Por exemplo, você pode recarregar suas armas O que deixa mais simulado Porque no Call of the Wild Por exemplo, você pode colocar ali 3 mil balas e carrega, né? Mas isso aí pesa muito na vida real, né mano? Aqui não Você leva 25, 50 Dependendo da arma que você tá E depois você vai recarregando nesse carro Eu acho que o jogo peca um pouquinho Numa animação aqui, uma ali O multiplayer do jogo é legal Mas o personagem fica bugado Pra quem tá vendo Tipo, por exemplo, eu tô jogando com você O meu personagem tá normal Mas quando você olha pra mim Eu tô todo torpo Parecendo uma formiga ali Desengonçada Mas isso aí é coisa que vão arrumar com certeza Uma parte muito legal desse jogo Na minha opinião O ponto forte dele São as missões e a história, tá? Ele tem uma história por trás do jogo Não é simplesmente entrar e caçar Então se você tá em dúvida Se esse jogo vale a pena ou não Minha opinião, logicamente Vale a pena E vale muito a pena, rapaziada Se você tá moscana E ainda não jogou Way of the Hunter Você tá perdendo tempo Agora vamos falar aqui Do jogo de posição E número 3 Na minha lista Na posição de número 3, galera Temos aí O The Hunter Classic Ele que é o pai do Call of the Wild Muita coisa que a gente tem no Call of the Wild Veio porque Tem no The Hunter Classic E muitas coisas ainda não chegaram E eu torço pra chegar Porque o The Hunter Classic É um jogo muito legal, galera Muito legal mesmo Ele é um jogo antigo E eu me arrependo De não ter começado a jogar ele antes Como hoje eu já tô com o canal aí Focado mais no Call of the Wild Eu não jogo tanto The Hunter Classic E o público Já não é tão grande assim Porque ele é um game Que já tem uma trajetória Muito grande Então muita gente jogou no começo Parou, voltou, parou E hoje ele não tem tantos jogadores assim Mas tem muitos jogadores aí Apaixonados por esse game Que não largam esse game Por nada Ele foi lançado oficialmente Dia 3 de junho de 2014 Aqui na Steam E ele também é da Expansivo Worlds E Avalanche Studios Que são as mesmas empresas Que cuidam do Call of the Wild O ponto forte do The Hunter Classic Na minha opinião É que como ele é um jogo Que já tem uma longa estrada Ele tem muitos animais lançados Ele tem muitos mapas Muitos equipamentos Muito conteúdo Então se você quer um jogo Repleto de conteúdo Que simula bem Não se engane Ele é o precursor do Call of the Wild Mas ele é muito mais simulado É um jogo muito mais difícil Ele é um jogo mais desafiador Nesse sentido Então se você gosta dessas coisas Dessas características Esse jogo com certeza Vai te deixar muito feliz Esse aqui é o The Hunter Classic Rapaziada E se você me pergunta Se vale a pena ou não Lógico que vale a pena Vai nesse jogo Baixa, joga Que você vai gostar muito Vamos agora para o game De posição número 2 E na posição de número 2 Pessoal Temos aí um game Da franquia Cabelas Cabelas é uma franquia Grande de games de caça Que infelizmente Há muito tempo Não produz nada Esse aqui foi um dos últimos Aí e na minha opinião O melhor de todos Que é o Cabelas Big Game Hunter Pro Hunts Ele é de 2014 Lançado oficialmente Na Steam No dia 25 de março De 2014 É um game muito legal Com muitas missões Ele realmente é um game Bem imersivo E ele é um game Que vem dividido em regiões O mapa dele é dividido Em quatro regiões E para você ir De uma região para outra Você tem que ir fazendo missões Um mínimo de missões Para desbloquear A próxima região E assim vai E além de fazer Essas missões Você pode também Caçar de forma livre Para ganhar um dinheiro Para procurar um animal Diferenciado O jogo tem bastante itens Ele tem blinds E tristens Espalhados no mapa Automaticamente Você não tem que comprar E sair colocando É um jogo Que o comportamento animal É muito legal Rapaziada Aqui Não adianta moscar O javali te ataca E te mata O alce te ataca Como deveria ser Nos outros jogos O alce é um animal Pistola na vida real Se você encurralar ele Você vai ser pisoteado E aqui ele ataca Mosca para ver Um urso Meu Deus do céu Para quem acompanha o canal Está ligado O sufoco Eu já tomei de urso Você pisou torto Perto perto de um urso Ele vai te atacar E você pode atirar Que se não acertar O órgão vital Ele te mata O bicho é pistola Javali Eu perdi as contas De quantas vezes Eu morri Para javali Nesse jogo Infelizmente Hoje para você jogar Esse jogo É só em torrent Eu comprando Uma chave global Dele Você vai achar Na internet Por pelo menos 250 reais É muito caro Rapaziada Porque já se tornou Algo raro No mercado Eu jogava Cabelas Aqui Porque eu dividia Steam com o Cabetiole Então ele tinha O Cabelas instalado E eu jogava Porque dividia Com ele Caso você queira Jogar esse game Eu não sou um cara Que apoia a pirataria Mas hoje em dia É difícil da galera Que quer jogar ele Encontrar E quando encontra O preço é absurdo E abusivo Então Chega lá no Discord Pede o link Lá que tem o link Eu não sei como Que instala Porque eu sou um Zé Ruela Para instalar jogos Mas tem a galera Que manja Que instala Que joga ele E funciona O link Está lá no Discord Fechou? Como eu disse O ponto forte Desse jogo É o comportamento animal As armas também São legais E você tem que Fazer uma evolução Você vai matando animais Conseguindo dinheiro E as missões Vão te obrigando A trocar de armas Por exemplo Chega uma hora Que você tem as armas Ali Mas a missão Quer que você use Uma .300 Então você vai ter Que comprar uma .300 A missão Quer que você use Um scope X Você vai ter que ir lá E comprar esse scope Para poder usar Só assim Você vai liberando Outras zonas E vai liberando Outras armas Beleza Esse é o Cabelas Big Game Hunter Pro Hunters 2014 Rapaziada Um jogaço Vamos agora Para a posição De número 1 Na posição De número 1 Provavelmente Não era surpresa Para 99,9% De vocês É o The Hunter Call of the Wild Ele que foi lançado Oficialmente Dia 16 de fevereiro De 2017 Aqui na Steam É um jogo É um jogo Que na minha opinião É o melhor Porque Como eu disse É gosto pessoal E é o jogo Que eu fico mais feliz Jogando ele Rapaziada Eu gosto demais Desse jogo Eu não enjoo dele É difícil Passar uma semaninha Sem jogar ele um pouquinho Ainda mais Porque eu gravo De sábado e domingo Eu passo aí Muitas e muitas horas Jogando Queria ter a oportunidade De jogar mais ele Em galera Mas não consigo Porque gravando vídeo Tendo que editar Acaba tomando muito tempo E é um jogo Que mudou a minha vida Porque com esse jogo Aqui Eu criei o canal E criando o canal Eu fiz um monte De amizade E depois disso Eu comecei A monetizar o canal Hoje Acaba sendo O meu segundo emprego E foi tudo Graças ao The Hunter Call of the Wild Eu jogo o game Desde 2018 Daí eu comecei A fazer conteúdo No Youtube A partir de Dezembro de 2019 Foi quando eu ganhei O meu primeiro Acesso antecipado Que foi o mapa De quatro colinas Dessa DLC Até a última Eu sempre recebi O acesso antecipado E isso me deixa Muito feliz Porque é um jogo Que eu gosto demais Já era ali Meu top 3 De jogos preferidos E aí eu consegui Acesso antecipado Eu consegui Com esse jogo Aqui me tornar Um streamer Parceiro da empresa E isso foi aumentando Ainda mais O carinho que eu tenho Por esse jogo Lógico Que tem muita coisa Para melhorar E as coisas que tem A gente fala Eu vivo criticando O que tem para criticar Inclusive Sempre que lança Mapa novo Conteúdo novo Eu faço aquele post Para vocês falarem Se gostou ou não E se não gostou Qual foi a coisa Que você menos gostou E eu mando diretamente Para eles Faço a minha parte Se eles arrumam ou não Aí é com eles Rapaziada Mas a minha relação Com o jogo É diferente da minha Relação com a empresa Com a empresa Eu tenho que dar opinião Falar o que eu achei E reportar as coisas Com o jogo Eu só posso dizer Que eu gosto muito Gostaria que ele melhorasse Algumas coisas Mas aí eu ia gostar Dele mais ainda Porque eu realmente Gosto e não Enjoo desse jogo Ele é um jogo Com gráficos lindos A jogabilidade dele é boa O início dele é um pouco chato Para quem nunca jogou Um game de caça Que era o meu caso Eu joguei ele Depois eu fui jogando Todos os outros Porque eu me interessei Pelo tema Mas a porta de entrada Foi o The Hunter Call of the Wild Hoje eu tenho 2.600 horas Jogadas jogadas nele E na minha opinião Estou longe Bem longe De enjoar Esse aqui eu nem vou falar Se eu aconselho a compra Ou não Porque é meu jogo O carro-chefe do canal Então se eu não aconselhar Que vocês comprem Esse jogo Eu estou louco Eu estou bêbado E é por isso Que ele está no top 1 Rapaziada Porque é um jogo Que realmente mudou Minha vida É um jogo Que eu gosto demais E é um jogo Que eu não me vejo Sem jogar Pode ser que um dia Ninguém mais jogue isso aqui Mas eu vou estar caçando Uns bichos E depois que eu postar Esse vídeo pessoal Eu vou estar passando Nos comentários aí Para dar aquele coraçãozinho Maroto Na sua lista De 5 melhores jogos De caça Beleza? Agora você já sabe Quais são os 5 jogos Que eu prefiro Pode ser que algum deles Você não tenha E queira jogar Dá uma olhadinha Nos vídeos do canal Caso fique na dúvida Entre comprar ou não Todos os jogos Que eu falei aqui Eu aconselho que você tenha Desde que caiba No seu bolso Logicamente Não vai comprar o jogo Porque eu falei Que compensa Se ele é caro E pode ser que você Não goste Beleza? Já no caso do Cabela Se você quer jogar ele O link vai estar lá No Discord Se você assistiu até aqui Se gostou do vídeo Já dá aquele like Rapaziada Agradeço você Que está aqui até agora A gente se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto